Filha da puta dos vizinhos ao caralho! Não me largo! E é? Deve ser lá de baixo. E é? Isto é merda um folha da ponte de mansalto. Está-te uma arma cá para ir para o sofá. Posso ir? Eu não posso ir para o sofá. Eu não posso ir para o sofá. Ah, eu não posso ir para o sofá. Isto é merda um assalto. Vou-te roubar de maneiras a que vou roubar. Mas eu não tenho nada para roubar amigo. Desculpe. Não tenho nada para roubar. Não me ouvir, desculpe. Roubar. Roubar. Ah, mas eu não quero saber. Quero dinheiro, quero... Não, eu não tenho dinheiro. Eu estou sozinha em casa. Eu e o meu gato. Olha, eu quero deixar aqui o filho da puta dos vizinhos. Não me interessa essa merda. Eu quero é dinheiro que eu preciso. Opa, dinheiro, venha. Eu vou procurar. Estou uma ronca. Já está demorando muito essas meras. Eu não tenho dinheiro. Olha lá que eu tenho uma reunião às cinco. É de condomínio. Aqui só há três. Aqui só há o quê? Quero dinheiro. Não tenho, olha. Claro que filha da puta de pão. Olha lá. Eu não tenho dinheiro. Arranca. Eu não tenho dinheiro, foda-se. Arranca para a tua selva. Não tenho. Olha lá que eu vi uma nota aí nessa merda. Arranca. Calma. Tem mais. Não tenho. Só tenho isto. Cinco euros. Não tenho. Dá-me tudo. Foda-se. Mais. Não tenho mais. Não tenho mais. Não tenho mais. Toma. Pega, foda-se. Pega tudo. Toma. 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 Olha. Pega tudo daqui por hora, caralho. Pega tudo, caralho, e agora vou-te foda. E agora? E agora vou-te foda. Vais? Porquê? Tem que te foda o corpo que agora sabe... Olha. Tem que ligar à polícia. Olha à polícia. Aqui nestes barras na polícia. Então, vou-te matar agora. Mas eu faço tudo o que tu quiseres. Mas não leves o meu dinheiro. Eu só tenho isto. Desculpe? Eu faço tudo o que tu quiseres! Eu faço tudo o que tu quiseres! Me play with your body baby Make you real hot Let me do All the things you want me to do Cause tonight baby I wanna get freaky with you Enfies aqui assim E apertas É por isso que... Uma bolinha Dás a bolinha Este buraco Esta coisinha Neste buraquinho E depois fica um laço de merda Era por isso que saia sempre a sapatilha Exatamente Muito obrigado Ora é essa Mas o dinheiro fica comigo Pelo menos 5 horas tem que vir É bom quando as coisas acabam bem Muito obrigado Volte sempre E para ir na boca Volte sempre Isso que diz da puta dos a sapatilhos hoje em dia Vá amigo vá O que é que me chamaste? Vá amigo vá Saúde vá Coito das putas Para bailar la bamba Para bailar la bamba Te necessito Uma boca de gracia Uma boca de gracia Para mi pastilla De arriba, de arriba De arriba, de arriba De arriba, de arriba...